Mistério no Jardim Jatobá, aqui na Zona Sul de Londrina, tá? Um homem teria sido esfaqueado pelo vizinho, mas quando a PM chegou no local, ele acabou desconversando. Ele não denunciou o agressor. Vê se você entendeu. Diz que o vizinho esfaqueou ele. A polícia chegou lá, ele tava realmente esfaqueado. E a polícia perguntou, mas então foi seu vizinho? Não, não, prefiro não falar. Não, mas fala quem agrediu. Sim! Não, não, prefiro não falar. Ah, hum, que história esquisita, hein? Serginho Ribeiro e o mistério do esfaqueado, que não quer contar quem foi o ex-esfaqueador? Deixa eu ver. A história está estranha. Fato aconteceu aqui na rua Durval Ferreira da Silva, no Jardim Jatobá, na Zona Sul de Londrina. Vizinhos contam que uma discussão entre o senhor primitivo Nogueira, 57 anos, e um vizinho. A discussão teria começado devido a um som alto ou pelo barulho da máquina de lavar. O autor dos golpes de faca foi até o muro, chamando então o senhor primitivo pelo nome. Ele foi até o local, conversou, discutiram e retornou para o interior da sua residência. Na sequência, o autor, o criminoso, pulou o muro, armado de uma faca, e golpeou o senhor primitivo três vezes. Ele teve que ser encaminhado para Santa Casa, em estado grave. Mas aí que entra a história. Ninguém quer falar nada. Nem mesmo a vítima, o senhor primitivo, soube informar o nome do autor dos golpes. Policiais militares mostraram algumas fotos para ele. Ele também não reconheceu. É aí que a coisa fica estranha. Muita conversação, muita falação da vizinhança, mas a motivação certa não foi levantada no local. Tenente, até está estranha essa história, porque o senhor primitivo Nogueira, 57 anos, disse que se foi o vizinho, teria que, no mínimo, saber o nome e saber quem é, né? Uma situação bastante complicada. Mas a polícia militar não insiste, porque quando se trata de uma vítima de lesão corporal, até mesmo uma tentativa de homicídio, é do interesse da vítima tentar passar, né, essas informações, esses esclarecimentos, para que a polícia possa tomar as providências de imediato. Mas em muitas situações, as vítimas podem até mesmo estar abaladas psicologicamente, emocionadas e outras vezes não têm o interesse de que o agressor seja capturado, seja identificado e, consequentemente, preso. Diversas especulações a respeito da motivação dessa tentativa de homicídio. Foi uma delas, inclusive, era porque houve um atrito por causa de uma máquina de lavar roupa. Outra situação, porque um dos vizinhos estava ouvindo som alto em determinado tempo, houve uma discussão e, finalmente, aí, esse desentendimento culminou nessas agressões.